TV Grava, o novo jeito de ver TV. Pessoal, nós estamos aqui no centro da cidade de Alfenas, é o Jornal de Alfenas pela TV Grava, acompanhando o que está acontecendo aqui na cidade. Eu estou com o pessoal da Polícia Militar, Prevenção de Violência, a Violência Doméstica, estou com o Soldado Carvalho, com o Sargento Xavier, com mais uma ação aqui na cidade, e a gente vai saber agora que ação é essa. Olá, Soldado Carvalho, olá, Sargento Xavier, tudo bem? Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui na Praça Getúlio Vargas, fazendo uma blitz preventiva em comemoração aos 15 anos da Lei Maria da Penha. Bom, essa blitz preventiva e educativa é referente ao Agosto Lilás, onde é feita diversas ações a nível estadual, que a Polícia Militar desenvolve para esse enfrentamento à violência doméstica. E nós gostaríamos de lembrar a todas as vítimas ou alguém que conhece um familiar, um parente mais próximo que passa por esse tipo de violência doméstica, para denunciar, não se calar, dar apoio a essa vítima, que nós estamos aqui para apoiá-la. Portanto, a vítima pode discar o 181, que é o Disque Denúncia Unificado, ou então no próprio 190, que as viaturas vão atender e vão fazer o encaminhamento para a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Tá aí, gente, o pessoal da Polícia Militar trabalhando aqui no centro da cidade. Agosto Lilás, Soldado Carvalho, durante esse agosto nós teremos mais ações aqui no centro da cidade? Isso, não só no centro da cidade, mas em pontos estratégicos, né, que tem mais aglomeração de pessoas, para a gente poder estar dando essas orientações aí. E não só a Polícia Militar, toda a rede de enfrentamento à violência doméstica também se fará presente nesses futuros eventos. Tá aí, gente, a Polícia Militar e todos os equipamentos aqui em Alfenas, em toda Minas Gerais. E, de uma vez por todas, não à violência contra a mulher.